Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Zonzinha. Eu sou a Zonzinha. Vou mostrar como fazer um extensor adaptador de tecido para as máscaras de proteção. Para proteger as orelhas do uso frequente dos elásticos das máscaras. E é muito fácil de fazer. Este extensor tem duas molas de cada lado que ao fechar vai prender o elástico. Mas também pode substituir por um patrão de cada lado. Tanto pode fazer uma ou outra. Eu vou mostrar dois tipos de extensores adaptadores. É só prender o elástico dentro da molinha. O outro também. O extensor fica na parte de trás do pescoço. Eu vou enfiar para vocês poderem ver. Vai ficar assim. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao ativar e quando eu editar o vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam ao par dos tutoriais. E partilho com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de um tecido com a medida de 21 por 9 de altura. Eu vou fazer para adulto, mas se for para criança, a medida é 17 por 9. E além disso, também precisam de manta R1, só metade do tecido. Vocês dobram o tecido a meio e depois colam aqui a manta R1 com ferro de engomar. Eu optei por colocar manta, porque se for só o tecido, tanto um botão como o outro, está sempre a ser puxado. Por isso vai tornar mais resistente. Depois disso então, vão precisar também de, se for o botão normal, são dois. E o botão de pressão, são quatro destes aqui. E dois machos e duas fêmeas. O furador, o alicate de molas de pressão, tesoura e máquina de costura. Depois de ter a manta, vou dobrar a meio. Vou à máquina de costura e vou costurar iniciando aqui. Continuo aqui no meio, deixo ficar um espaço de mais ou menos dois dedos para poder virar. Continuo e termino aqui. Não esqueçam de arrematar início e fim. Já a cozi, deixa ficar esta abertura para poder virar. Agora vou virar, meter aqui o dedo por dentro e empurro este dedo. Assim. E empurro. Arranjo aqui com um pãozinho. Vou passar a ferro e meter a abertura para dentro. Já passei a ferro. Vou à máquina de costura e vou cozer por todo e fechando a abertura. Não esqueçam de arrematar início e fim. Já cozi por todo, fechando a abertura. Se vocês não quiserem colocar o botão de pressão, cozem um botão de cada lado e fica assim. Eu vou optar por botão de pressão. Então, a tira vou dobrar a meio. Vou vincar aqui um pouco para saber onde é o meio. Um centímetro. Furo. E esta pecinha vou colocá-la aqui na parte de cima. Em cima fica o macho. Vou colocar aqui. E vou apertar. Dobrar. E fazer aqui um pouco de pressão. Para marcar o outro. Está aqui. Eu vou também furar. Esta pecinha eu vou colocar do mesmo lado. E embaixo vai ficar a fêmea. Que é esta. E também vou apertar com alicate. Ficando assim. Agora vou fazer igual a este lado. Mais chufêmia. Mais chufêmia. Deste lado ficam todas iguais. O extensor está pronto. Vai ficar assim. Podem também colocar o botão de cada lado. Como tinha dito. Tenho estes aqui também que eu fiz. Este é de ganta. Para o homem. Eu vou mostrar como fica. Tenho uma máscara igual. Vocês colocam aqui por trás. Fica no pescoço. Vou apanhar o elástico aqui no meio. Aperto. E isto fica para trás assim. Porque esta parte vai ficar do lado de fora. Agora vou apanhar também o elástico aqui. Aperto. E vai ficar assim. O extensor fica na parte de trás do pescoço. E a máscara à frente. Este elástico de cima vocês podem colocar na orelha. Mas já não vai fazer pressão. Se não quiserem colocar. Também não há problema. Fica para baixo assim. Há quem não coloca. Fica ao vosso critério. E vai ficar assim. Se vocês tiverem uma máscara com o elástico mais largo. Também dá. Que eu vou mostrar. Vou fazer a ajeitar. Aperta-se. Fica aqui no meio. Tanto o elástico grosso como o fino. Dá perfeitamente. Como viram. É muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero que gostem do próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.